Eu discordo da forma que ela está sendo feita, a qualidade dela, eu acho que a exposição tem que ser elevada, ela é a marca da cidade, ela é o nome da cidade, ela é maior do que o município, eu sempre falo isso. No primeiro ano, ela deixou um rombo para um município de 4 milhões. Eu não entendi o porquê o prefeito usou o mesmo modelo no ano seguinte, se ela deixou um rombo de 4 milhões. Você não vai ter resultado diferente fazendo a mesma coisa, isso é lógico. Calca, a gente chegou já em dois anos, o prefeito gastou quase 16 milhões em festas. Se você direciona esse dinheiro para a exposição, vai voltar para a saúde, vai voltar para o esporte, vai voltar para a educação, vai voltar para o funcionalismo. Então você vê que as pessoas estão desfocadas, nem que estão pensando em exposição, mas não estão pensando em epidemia de dengue. O Bruno fez uma exposição muito boa em Macu, com recurso 100% federal, teve 1 real no município ali dentro. Por isso que eu falo de você criar uma comissão de festa só para buscar esses recursos. E nessa comissão, trazer recursos, não só para a exposição, mas pode ter como trazer recursos para o carnaval, recurso para a moda de viola, recurso para o motofest, o food truck. O carnaval de Cordeiro foi um fiasco. Não dá para liberar dinheiro para o bloco na quinta-feira, para o carnaval, cara, na sexta. A escola de samba, liberar dinheiro para a escola de samba, faltando 10 dias. Então o que você tem que fazer? Realmente começar a resgatar esse espírito do carnaval da nossa cidade. Cordeiro já teve grandes carnavais, carnavais fantásticos. Agora você precisa de pessoas ali que realmente tem afinidade com o negócio.